O dia para este grupo de 35 hipertensos de meia idade moradores no Jardim Áurea começou com uma caminhada no início da manhã. Logo após o exercício físico, um lanche para repor as energias. Este é o primeiro encontro do grupo que deve se reunir toda semana para receber os cuidados da equipe do programa de saúde da família. O NASF é um novo projeto da prefeitura que vem, o NASF é uma sigla que significa Núcleo de Apoio à Saúde da Família e esse núcleo vem da suporte e capacitação dos profissionais que atuam nos PSFs. Esse núcleo, hoje todos nós sabemos que saúde é a promoção, não só a ausência de doenças, mas o bem-estar biopsico e social do indivíduo. E a psicologia vem trazer esse suporte para a promoção da saúde. O NASF vem promover esse trabalho em grupo, é o foco do NASF, trabalhar em grupo, havendo também a possibilidade de atendimentos individuais e a capacitação dos profissionais que atuam nos PSFs. Ângela e Odila estão animadas com a chegada do PSF no Jardim Áurea e já aprovaram o serviço de saúde. Ah, eu estou adorando a participação de todo mundo, facilitou muito para a comunidade, eu acho que a iniciativa é ótima. Para mim que não gosta de sair de casa vai ser muito bom. O PSF é um trabalho de promoção e prevenção à saúde, onde existe uma equipe, uma equipe básica que é o médico, o enfermeiro, os agentes de saúde e o técnico de enfermagem, que é responsável pela população de determinada área de escrita que a gente fala. E esse atendimento a essa população é feito através do atendimento na unidade de saúde, através de consultas, acompanhamento de crianças, hipertensos e vários outros ciclos de vida. E mais as visitas domiciliares, que acontecem todo mês pelo agente de saúde e de acordo com a necessidade, pelos demais membros da equipe, e também através dos grupos operativos, que é o que a gente fez hoje, né, a caminhada, o grupo de hipertensos e diabéticos, para a gente ter um contato maior com a população e para investir em promoção à saúde. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde de Varginha, o PSF, Programa de Saúde da Família, já atinge a 50% da população na cidade em dois anos e meio de funcionamento. O PSF é uma maneira do serviço público estar inserido na comunidade, ele serve de apoio para outras ações que podem vir de outras secretarias, principalmente da assistência social, ele consegue atingir comunidades, assim, mais carentes e com agilidade maior, e tem toda a... os medicamentos são oferecidos para a população, conforme a prescrição médica, então tem uma série de vantagens para a população desse atendimento. Vale frisar que nesses dois anos do governo Eduardo, nós já aumentamos em 100% a cobertura de PSF no município de Varginha. A gente tinha uma cobertura de 25% da população, hoje nós já temos 50% da população coberta pelo PSF, pela estrutura da saúde da família.